E aí pessoal, beleza? Tendo continuidade aos vídeos de Castle of Illusion A gente vai fazer fase 2 agora Toyland Acho que é a música mais clássica de jogar essa aqui Tem que subir lá em cima para poder pegar uma chave para poder ter aquela porta ali E aí E aí E aí E aí o 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 Tchau, tchau. 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 Acho que já é o boss já. É, esse boss aqui não arde, ele é bem chatinho. Droga! 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.